O Airbus da Germanwings decolou de Barcelona às 10 da manhã com 144 passageiros e 6 tripulantes com destino a do Seudorf. Atravessou o Mediterrâneo e atingiu a altitude de cruzeiro de 10 mil metros às 10h22. Às 10h30 a 1.400 metros, sobre Bandol, o centro aéreo de Ex-Saint-Provence assumiu o controle. O piloto confirmou a ordem de manter a altitude e retomar o contato mais tarde. Segundo registros de áudio, o comandante saiu da cabine e deixou o copiloto no controle. Às 10h31, o avião começou a descer sem autorização. Contactado pelo controle, o copiloto não respondeu. A caixa preta recuperada mostra que ele operou o controle, comandando a perda de altitude. O avião continuou a descer e às 10h35 o controle aéreo deu o alerta. Às 10h40, alcançou 2 mil metros e desapareceu dos radares. O comandante, preso do lado de fora da cabine, tentou forçar a porta, mas o copiloto não abriu. A queda durou oito minutos. O avião caiu em plena montanha, a 700 km por hora e 1.500 metros de altitude. O avião caiu em plena montanha, a 700 km por hora e 1.500 metros de altitude. O avião caiu em plena montanha, a 700 km por hora e 1.500 metros de altitude. O avião caiu em plena montanha, a 700 km por hora e 1.500 metros de altitude.